Você não soube amar Amar, amar, amar Você não soube amar Você me fez chorar De tanto lhe esperar Você me traiu E com outros saiu Você não soube amar Amar, amar Você não soube amar O seu amor é uma ilusão Mas como sofre amor no coração Você não soube amar Amar, amar Você não soube amar O seu amor é uma ilusão Ai como sofre amor no coração Você não soube amar Amar, amar Você não soube amar Você não soube amar Você não soube amar Você não soube amar